Tá bom, você é bem c***, tá liga? Você é c***, hein? Eu vou ser c***. Fala aí, meus amores, e com vocês? Eu sou Edson Ruiz, esse é mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, hoje a gente tem uma missão... Tava sumido nesse canal aqui, hein? Tava sumido, Pedrinho, mas hoje você tá aqui, porque hoje é dia de trollagem, meus amigos. Hoje é dia da bagunça. Hoje é dia da bagunça, tá entendendo, meu parceiro? Vocês não chamam eu pra fazer a armada. Lógico, cara, porque é isso que eu gosto. Todo mundo de casa adora isso. Então hoje a gente vai fazer uma loucura, entendeu? Porque tô vendo que a Ana e o Ador, eles estão muito juntinhos. Tipo assim, eu não sei o que tá acontecendo, entendeu? Só que eu quero ver isso muito melhor. Olha isso aí. Tá dando bem, ó. E o Vitinho e a Ana, eles estão meio tretados. Então eu vou aproveitar a situação e vou trancar o Ador e a Ana do banheiro. Nossa, tá se ferrando, eu juro de pegar uma base. Ai, meu Deus. Exatamente isso que você ouviu. Eu vou trancar os dois no banheiro. Eu tô muito nervosa pra ver o que isso vai dar. Porque realmente, isso vai dar um problema, tá entendendo? E o Vitor não pode aparecer aqui. Ele foi lá fora comprar... Lá fora não, ele foi comprar o quê? Ele foi no posto comprar alguma coisa, né? Acho que ele vai comprar uma coquinha que a gente vai pedir lanche. É, a gente vai comer uma coisinha. Então o Vitor, ele saiu. Então a gente vai aproveitar essa hora pra trancar os dois. A revelação dos dois já não está muito boa. É, hoje a gente vai ver isso, entendeu? Tipo, o Vitinho... Exatamente, a gente tem que fazer muito rápido. E o Vitinho e a Ana, eles não estão na mesma sintonia. Não sei o rolo que aconteceu, mas eles são meio brigados. Então eu vou aproveitar a situação, porque o Ador e a Ana estão muito juntos. E o Ador e a Ana foi o motivo deles brigarem assim com o Vitor. Não sei, não sei se ligar. Mas, ó, vou mostrar uma coisa pra vocês. Eles estão muito juntinhos aqui na cozinha. Olha isso. Ó, gente, eles estão bem aqui, ó. Eles estão conversando, cara. Aham. Galera, é o seguinte, eu vou trancar a Ana e o Ador nesse banheiro aqui. E eu já vou posicionar a câmera. Então vem aqui, vai, 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 vai. Eu vou fazer muito. Vamos, 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 vamos. Eu vou saber que o Vitor chega e ele já atrapalha tudo. E eu não queria... Ai, meu Deus, que bagunça. Nossa, cuidado, deve ter um bicho real aqui. É, e eu não queria que o Vitor apareça aqui, essas coisas. Então, eu vou esconder aqui, vou colocar essas coisas por cima. E é isso, bora, bora. E, gente, eu já escondi a câmera. E agora a gente tem que pensar algum plano pra eles aparecerem lá no banheiro. A gente tem que pensar bem pensado, entendeu? Ó, eu pensei, Pedro, a gente tem que pensar numa solução dos dois aparecendo naquele banheiro. Você tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem um rato lá. Fala que tem um rato lá? Nossa, eles vão sair correndo. Exatamente, então... Boa. Perfeito, Pedro. Então, eu vou falar pra Ana... Não, não, pera aí, deixa eu contar aqui pro pessoal primeiro. Eu vou falar pra Ana que tem um rato no banheiro. Então, vamos chegar gritando, não é verdade? Vamos, mas a gente tem que fazer tipo muito bagulho. Muito escândalo. Então, é isso. Eu vou falar pra Adonio matar o rato, essas coisas. Então, um... O Pedro já tava funcionando. Vai lá, fica lá, Pedro. Isso. Então, três, dois, um... Vai, corre, corre. Meu Deus! Meu Deus! Ó, 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 o rato, o rato naquele banheiro da piscina. Vai, vai, vai. É, o rato, vai lá, que bagulho é quem? Ele parece um rato. O chinelo. O chinelo, o rato. Tem que chinelo. Ador, mata aquele rato. Ador, faz alguma coisa. O meu pai? Aonde? Rato! Ai, gente. Ai, ele tá aqui atrás. Aonde? A gente tá com cuidado, ele tá atrás. Ele tá aí atrás. Não! Não! Que racia! Eu não queria ir! Ai, eu não queria ir! Ai, eu não queria ir! Ai, eu não queria ir! Abre, abre! O que que você tá fazendo? Ô, cuidado com o rato que tá aí. Cuidado com o rato. Tô falando sério. O rato vai te pegar. Para, credo. Ador, o que tá acontecendo? Eu me sei mal, se cuidado. Mãe, calma. Onde tá o rato? O que tá o rato? Eu acho que eu te ir, eu acho que eu te ir. Ô, quem tá matando o rato aí, juro? Aonde tem o rato? Não tem rato. Aí, Ador. Parece um dinossauro. Aonde? É que assim, deixa eu falar uma coisinha importante pra vocês. Vocês, vocês dois estão presos aí dentro de vocês. Dá um selinho, porque eu vi que... Ah, coitado. A chave da porta é um selinho. Vou ligar pra você. Ô, gente, não tem o rato. Não tem? Não tem rato. Tá gravando aí. Porque eu tranquei vocês dois no banheiro, porque vocês têm que ver o que vocês querem com o outro, cara. O que tá acontecendo com vocês? Não é. Conseguiu, Adri? Ô, Pedro, você tem que segurar aí, cara. Segura muito bem. Eu tava com um negócio, um ferro. Ô, mas vocês só vão sair do banheiro. Se vocês... Ô, segura bem, velho. Mano, é ruim segurar isso aqui. Tá ficando forte. Ô, meu Deus. Meu Deus, segura bem esse bagulho aqui, pelo amor de Deus. Ô, eu vou ficar paciente, eu tô aqui. É, você tem que ficar aí pra sempre, cara. Ô, meu pai, eu tô gravando aqui. Esse chinelo é seu, né? É, tá aí. Joga ali, por cima. Olha, eu vou te gravar. Joga na pivada. Não joga, não joga, não. É pra jogar o chinelo. Vai, joga, joga, joga. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Sim, tá aqui, ó. Meu Deus, jogou meu chinelo, mano. Ó, mas tá bom, tá bom. Ah, é uma mentira. Eu vou jogar seu celular? Não, celular, vocês se felam. Então, abrem, abrem. Ó, seguinte, seguinte. Vocês só vão sair daí se vocês, sei lá, dá uma rodadinha na Júlia. Vai, deixa eu ver. Quê? Dá uma rodada. Ó, que frio. Agora, dá uma valsa. Não, a... Hã? Dá uma valsa. Não, eu, meu Deus, um amigo. Isso não importa. Dá uma valsa de amigos. Vai, vai, uma valsa. Ai, tu vai. Ó, 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 ó. Pronto, pronto. É, ô, Vitinho, é... O que você tá fazendo aqui? Cadê a Coca? Já comprei. O que você tá fazendo? É que... É que eu tranquei a... E eu só sou cobaia? Eu tranquei a Ana e o Adorno no banheiro. Então, eu vou falar pra eles dar um beijo. Peraí, peraí um minuto. Ó, podia dar um beijo, né? O Adorno tá nem aqui? Por que, véi? Para, ô, Vitinho. É que o Vitor, o Vitor chegou aqui. Me tira daqui. Eu não tô fazendo nada. Eu não vi nada, né? Cosa é história. Tá, legal. Olha, só o Adorno, tá. Eles são... Sacona. Nossa, mas você foi buscar essa Coca. É, você demorou um co... Cadê o Adorno? Ué? Oi, o Adorno sumiu. Oi, cadê o Adorno, véi? Tá aqui? Não é possível. Cadê o Adorno? É... Ai, o Vitor subiu. É... Tchau, eu não tô nada. Tá, porque a gente acabou de conversar, né? Não, pára! Não, ô, Vitor, Vitor. Eu tô de prova. Olha aqui. Eu tô de prova. A câmera tá de prova. A câmera... É que, ó, foi o seguinte. Eu traguei os dois no banheiro porque, sei lá, parece que os dois estavam no rolo ali, mas eu... Óbvio que não. Mas eu não quero ser luzão. A Letícia mandou ele se beijar. Tchau. É verdade. É, isso é verdade. E a gente não se beijou. Óbvio que não. Vitor, eu não tenho nada a ver com isso. Você acredita na gente? Eu só queria ver como que ia ser. Acredito em vocês dois. Que bom. Vai se ferrar, vai se ferrar. Você não vai fazer isso, não. Ó, S. 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 Pode ser. Que S? Que é? Eu só vou trancar. Nossa, você é c***, hein? Mano, você é c***. Você pensou em mim? Mano, é... Não vou falar na mesma moeda. Mano, é brincadeira. Você tá fazendo na mesma moeda. Não é? Gente, vai. Que brincadeira estúpida. Mano, era só uma brincadeira, velho. Não é só uma brincadeira. Era só uma brincadeira. Tá bom, o Vini vai fazer só uma brincadeira também, ué. Agora, se ele fizer o que ele for fazer lá dentro, a culpa não é minha. Você é c***, hein? Eu vou ser c***. Não era a intenção de fazer isso com você. Eu só queria ver como ia ser. Eu só queria ver como ia ser, entendeu? Só fiz. Então, só quero saber como vai ser o ex. Então tá bom, Vitor. Tá bom, beleza? Não, mas ó. Eu só vou trancar. Nossa, Viagem. Não, isso aí chegou. Oi. Se ele vir na parte boa, foi um teste pra ver que eu sou fiel a você. É verdade. Agora eu vou fazer uma parte boa também pra ver se o Vini é fiel a ela. Tá bom, Vitor. É isso, tá bom. Se ele gosta dela, porque se ele gosta dela, ele não vai fazer nada. Tá bom, Vitor. Faz. Faz isso, vamos ver, então. Só as c*** fazendo isso. Era só uma brincadeira. E a sua parte? Tá bom, Vitor. Tá bom, vai ela pegar a cola pra nós. Eu sou errado? Eu sou errado? Não, você não tá errado. Você não tá errado. Quem tá errado? Tá bom, tchau. Quem tá errado? Tá bom, eu, eu tô errada. Tchau, só queria ver. Calma, calma, calma. Licença. Desculpa, então. O Adorno não para de brincar com a bola agora. Meu pai amado. Mas, velho, era só uma brincadeira. Eu só queria ver como seria tudo isso, entendeu? Mas, acabou dando tudo errado. Mas, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.